Olá pessoal, eu sou Peter Liu, sou especialista em acupuntura e medicina chinesa. Para quem não me conhece, eu tenho uma vanda, olha só aquela vanda rainha. É gigante. Curiosamente, esse ano abrutou muita flor. E o ano passado, por causa da pandemia, nenhuma flor abrutou. Ficou tudo murcho, é estranho. Hoje o que eu fiz? Eu fiz um suco de limão. Esse é o limão do meu quintal. Eu fiz um suco de casca com casca. Suco de limão com casca. Esse é o mais importante. Como que faz? Eu vou explicar quais são os benefícios depois. Abre esse limão, você exprime esse limão. Primeiro você corta a metade, exprime os dois lados. Depois põe meio copo de agua, bate nas cascas. Você exprime primeiro, depois bate na casca. Aí você toma um copo desse limão com casca. O suco de limão com casca de manhã. Ele vai deixar os problemas do estômago, intestino, fígado... E ainda refina o seu sangue. Para quem tem varizes, quem tem problemas de artéria, do coração... Quem tem problemas de hemorróida, ele vai ajudar muito. Há muitas pesquisas na ciência... Que você consegue separar, identificar essas substâncias. Então, por isso, essas substâncias tem mais concentração nas cascas. Fora que a gente fala que tem vitamina C, tem cálcio no limão... Mas tem muito mais outras coisas que a gente não sabia. A gente sabia um pouco das coisas sobre casca de limão. Então, quando você toma suco de limão com casca... Você pode acrescentar um pouquinho de manjericão, pode acrescentar pepino... E faz um sabor diferente. Bom, essa foi o que fez. A recomendação que você tem que fazer, já toma. Não demora muito, porque fica muito amargo. E nunca toma esse suco com remédio. Ele pode atrapalhar a absorção dos medicamentos, ok? Não toma medicamento qualquer... Com qualquer tipo de suco. Essa é a recomendação. É bem gostoso. Se você quiser, pode pôr mais água... Como fazer um refresco. Você já toma um copo por dia... Você observa se baixou o seu colesterol, se melhora a circulação, se melhora as suas varizes. Aí você comenta aí embaixo. Bom, o que eu descobri? Que casca de limão tem muitas flavonoides. Eu descobri que tem quase 9. A primeira coisa que a gente fala, tem diosemina. Aí você fala, eu conheço, esse é um remédio chamado diosemina. Mas a diosemina é uma substância flavonoide. Que as pessoas usam para tratar as varizes. Ele melhora, alivia a dor da sua perna. E tem outra, segunda substância, chama esperitina. Aí a pessoa fala, também, eu vi no pulo de diosemina. Porque as indústrias, usando esse extrato, usando diosemina, esperitina... Mas essas duas substâncias estão na casca de limão, gente. Então, esperitina também faz o mesmo efeito para varizes, para hemorroidas... Para quem tem perna pesada, quem tem dor nas pernas. O terceiro, o mais curioso ainda, é a rotina. Eu fiz uma fórmula, chama vasoprotético. Justamente colocaram a castanha da Índia na rotina. Mas o casca de limão faz o mesmo efeito, gente. Essa rotina, ele fortalece o vaso capilar. A parede dos vasos. Então, quem tem varizes, já não pode usar mais progesterona, anticoncepcional... E diminui o doce. Todo tipo de doce, todo tipo de açúcar. Ele transforma, pode ser farinha branca, pode ser leite, ele transforma em açúcar. Quando você aumenta a glicemia, você piora os seus vasos. Porque ele inflama a parede de endotélio. Então, o que melhora essa variza é a rotina. Ele fortalece esse endotélio. Simplesmente, com o casca de limão, você já tem 3 substâncias como medicamento. É fantástico. Tem mais 2 que eu queria falar para você. É a quercetina. A quercetina é extremamente importante como antioxidante, anti-inflamatório. Quando a pessoa aumenta muito o açúcar, tem 2 coisas que acontecem. Você inflama a veia, a veia começa a ter varizes. Mas, você também inflama a artéria. Só que a artéria, como é muito rígida... Ele diminui o calibre. Então, você aumenta a pressão. O que isso inflama? É a quercetina. A casca de limão. Além de melhorar os vasos, varizes. Melhora as veias. E também melhora essa inflamação das artérias. Por isso, essa quercetina reduz o risco de infarto de miocardio. Agora você entende tudo. É uma casca de limão, gente. Tem tudo isso. Ainda não acabou. Sabe aquela parte branca da casca de limão por dentro? Laranja, mexerica, você ia tirar? Não. Come essas branquinhas de casca. Reduz a gordura no fígado. Reduz a gordura no sangue. Diminui o colesterol. Então, se você toma esse suco... Suco de limão com casca... Experimenta um mês, você comenta. Eu faço esse desafio. Se você toma 3 meses, faz o exame de sangue. Toma um mês, todo dia. Um copo desse suco. A pessoa fala, eu posso tomar mais 3 limões... Um de cada refeição. Mas, sempre você tem que lembrar, tem que ser antes da refeição. Nada depois da refeição. Antes da refeição. Sempre você toma esse suco. E lembra, sempre esta longe do medicamento. Porque esse amarguinho, o casca de limão... Tem uma substância que chama... Nargelina. Ele atrapalha por absorção de medicamentos. É um efeito pouquíssimo. Mas, mesmo assim... Não é como a toranja, que é muito mais tóxica. Mas, esse aqui atrapalha. Então, você nunca toma medicamento com suco. Se você toma esse suco... Pelo menos espera 1 hora para você tomar medicamento qualquer. Então, você toma esse suco antes da refeição. Você consegue reduzir ainda... A pessoa já sabe, gordura no fígado, melhora sangue... Toma suco de limão. Agora, aumentou mais a eficiência. Talvez, aumenta 10, 20 vezes. Se você tomasse com essa casca. Porque a concentração de citrin dentro do suco é muito menor. Mas, é muito maior dentro da casca de limão. Então, mais um suco simples, caseiro. Você sempre acha um limão. Agora, use como seu favor. Ok? Comenta como você ficou. Se você já usou, se você já tem experiência... Também comenta para outra pessoa ter mais fé... Ajudar mais gente. E assim que a gente faz um mundo melhor. Certeza que depois desse vídeo... A sua vida vai ser melhor do que ontem. E o mundo vai ficar melhor de hoje do que ontem. Então, cada dia a gente fica melhor. Ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito amado. Eu sou muito feliz. Eu sou. Olá! É muito obrigado. Alcançar! Obrigado.